Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para fazer a análise do Banco do Brasil. Na verdade, isso daqui é mais um eu avisei do que propriamente uma análise, dá o resultado novamente animal, resultado líquido recorde, inadimplência controladíssima, forte rentabilidade com aumento agressivo no spread global, tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Um investimento mais óbvio da Bolsa, como comentado, 500 milhões de vezes aqui no canal. A gente teve primeiro contato com a CEO, a Tarsiana, já ganha vários pontos no meu livrinho por ter economizado meu tempo durante o conference call, a teleconferência, reduzindo o conference call pela metade, sucinta e direto, o último CEO era maravilhoso, mas era prolixo, violentamente prolixo, reforçando a governança estruturada e robusta do Banco do Brasil como uma forma de conter qualquer tipo de arrobo governamental pela parte dela, ela falando sobre isso, me passa uma ideia de forte continuidade do que tem sido feito no Banco do Brasil. Em todas as trocas de CEO a gente teve quatro, cinco trocas de CEO recentemente, nos últimos quatro anos, de modo que não vejo aqui propriamente nenhum problema nessa questão, como comentado antes, mas agora temos uma confirmação efetiva disso. Com o guidance conservador e ainda assim a expectativa de mais um recorde no resultado líquido de 2023, que a gente vai ver no final do vídeo aqui, está zero preocupado e acaba com aquela baboseira propagada por pagar o papagaio de pirata do risco político no banco, blá, 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 como colocado e fundamentado inúmeras vezes aqui no canal, através de seleções, análise e por aí vai. Agora, com tudo que é analista indicando compra, não, sim, olha, Banco do Brasil, disparado o melhor banco, é compra, é buy, é call, é impressionante, é a mudança de opinião. Isso dito, resultado líquido novamente ridículo de 9 bi no trimestre, 8,1% de crescimento quarter on quarter versus o trimestre anterior, 52,4% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, com toda a transparência do mundo na lateral direita da tela, mostrando ali as variantes gerenciais do que seria o lucro sem considerar americanas e do que seria o lucro provisionando 100%, dado que o provisionamento foi de 50%, como a gente vê no outro quadrinho logo abaixo, com a abertura do provisionamento em 7, 8, 8 milhões ali. Então, basicamente, super claro, nenhum tipo de fumaça, enganação nem nada. Carteira de crédito crescendo forte, na tela para o pause, para quem quiser avaliar, tem a abertura a mais e a perfumaria toda na apresentação do banco, mas a gente aqui trata como banco de grande porte, a gente não fica perdendo tempo com cada picuinha. E a inadimplência controladíssima, com elevação para 2,51%, a elevação é normal, dado que a gente tem um cenário mais apertado economicamente no Brasil, a cobertura em 227%, preocupa zero, e essa cobertura já vinha sendo reduzida, como característica e estratégia do banco de se tornar mais arrojado, reduzindo o excesso de previdência com a brincadeira como um todo. Ao mesmo tempo, a gente vê a PCLD com ampliação novamente, em parte pela americana, sendo também, expressando também aquela parte conservadora da operação de gestão aqui do banco, a gente vai observar, mas preocupa zero. O aprovisionamento sai no resultado, então já está essa crescente do aprovisionamento, ainda assim libera um resultado líquido muito pujante, então não é um problema. Spread global com forte aumento, novamente, again, em 4,7%, já tinha tido um aumento agressivo para os 4,2% no trimestre passado. O resultado de tesouraria continua com continuidade do aumento esperado, dado a alta da Selic e o vínculo desse capital que sobra justamente em títulos vinculados à Selic, forte resultado também com operações de crédito, como a gente tem visto paulatinamente todo trimestre. Receita de serviços com delta queda versus o período anterior, isso afetado por sazonalidade, então não é propriamente a empresa está começando a ter problemas com isso, não é sazonalidade que tem um pouco mais de dificuldade, como explicado pela diretoria, as despesas administrativas controladas e crescendo abaixo da inflação, mostrando a continuidade da eficiência e seriedade operacional desta jossa desse banco. Projeções na tela que mostram uma ampliação agressiva no resultado líquido esperado para 2023, a base ali é acima do topo, se não me engano, ou muito próxima do topo do que a gente tinha, do que a gente atingiu, e vai ser tratada como a última troca de CEO. Quando a gente viu a troca do CEO pelo cara lá do consórcio, que foi feita pelo Bolsonaro, a gente teve o que? Primeiro momento, a gente olha o Guidance aqui como uma carta de intenções. À medida que ele vai mostrando, no caso ela aqui, a Tarsiana, à medida que ela vai mostrando que ela consegue entregar o projetado, e isso daí levando em consideração que a projeção é para o ano todo, então vai ter momentos de maior força e momentos de compensação daquela maior força, eles esperam o primeiro semestre mais forte e o segundo justamente carregando na direção daquele Guidance. À medida que ela vai entregando, a gente vai, de fato, levando o Guidance mais a sério ou menos a sério. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, tenho clientes overexposed com preço bem abaixo disso, na faixa dos 31, 32. A operação mais do que sólida, pujante. O preço menos descasado da realidade do que tínhamos quando estava 31 e a galera achava caro, mas ainda com forte espaço para evolução. Como disse inúmeras vezes, não me desfaço, não começa a me desfazer de nada aqui acima dos 50. Ótimo ativo para médio prazo. Não acho que a gente chega com isso aqui no longo prazo. Não acho que tem muito mais tempo aqui até atingir preços mais casados com a realidade, que devem justamente resultar na gente começando a aliviar o peso do ativo na carteira. Para mim, um no-brainer, uma operação que, de fato, faz total sentido, nesse período todo de espera, recebendo JCP e dividendo à torta e direita. Então, assim, não vejo qual é a necessidade de ficar explicando o ativo aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Amanhã teremos mais análises. Não sei o que vai ser, mas a gente vai ver aqui. De qualquer forma, final de semana, preparem-se, porque é mais um final de semana como esse outro que a gente teve. Seis análises direto. Eu devo aproveitar o carnaval para justamente destruir várias análises que não estão no portfólio de outros ativos. Beijo! Valeu!